Vem cá, seu fujão! Eu vou pegar pelo meu cuidado! Ah, Donald, que peguei! Donald, você está bem? Não, será possível! Donald, eu sempre a ordem do sonho! Incrível! Não fique triste, passarinho vermelho! Donald e eu vamos passar pelo riacho com Mickey e objeto! Vamos todos dizer... A todos! A todos! Nós temos uma escorrega e um Mickey e objeto misterioso! Qual deles pode nos ajudar a passar pelo riacho? A escorrega! É! Se colocarmos sobre o riacho, nós poderemos usá-lo como uma ponte! Está na mão, é só ação! Pronto, onde será que está aquela pastira? Ele foi para aquele lado! Ah, não! Ele está indo para a montanha Mickey e Mistério! Bom, aqui vamos nós! Eu sei, Pluto! Arrumar o trompetista não é fácil! Precisamos de ajuda! Vai nos ajudar a consertar o trompetista? Obrigada! Agora as partes têm que ser colocadas dessa ordem! Primeiro colocamos o chapéu... Depois o trompete! E depois a chave! Chapéu, trompete e chave! Chapéu, trompete e chave! Está pronto? Ok! Que parte eu devo colocar no trompetista primeiro? Isso mesmo, Buzz Buzz! O chapéu! Ok! Que parte colocamos depois? Isso mesmo! O trompete! E qual é a última parte que devemos colocar? Certo! A chave! Pronto! Terminamos! Que bom! Conseguimos! Agora vamos levá-lo de volta lá para cima! T scenes a partir do idade www.hotmail.com T Poxa vida, por que eu sou sempre do cacho, amigo? Poxa vida, ele com certeza é um boneco bem escorregadinho Tweet, tweet, tweet É, eu sei, passarinho vermelho Não deu muito certo, né? Lava ele Espera bastante, pessoal Quando o baterista chega ao topo, o único lugar E aí